Oi gente, tudo bem? Hoje finalmente eu trago pra vocês o tutorial dessa make, que é a make da foto de perfil Foi pedida por vocês, algumas pessoas comentaram aqui nos vídeos e também lá no meu Instagram pedindo o tutorial dessa make É super fácil, eu juro, e sem mais delongas, vamos para o tutorial Bom, pra começar a utilizar um lápis preto, eu vou utilizar o jumbo preto da NYX E eu falei praticamente os mesmos produtos, porque na época eu não tinha esse, então eu vou utilizar um lápis preto normal Vou utilizar esse hoje porque eu acho mais fácil por ele ser maiorzinho Bom, eu vou passar aqui na pálpebra bem próximo à raiz dos cílios, um pouquinho E aí eu vou vir com um pincelzinho e vou esfumar Eu tô fazendo isso porque a sombra que eu vou utilizar depois, ela é mais transparentinha Apesar de ser muito bonita, ser um glitter muito bonito é mais transparente Então eu quero dar um fundo pra ela e também uma basezinha pra ela aderir melhor à pele Já que glitter é um pouquinho chato E percebam que eu já vou dando esse formato mais gatinho assim Eu não vou fazer isso na pálpebra toda, eu vou concentrar da metade pra baixo E se você precisar diminuir no seu lápis, vai colocando mais assim aos pouquinhos Pronto E agora a gente já vai direto pra sombra Eu disse que era fácil, bom Eu utilizei uma sombra dessa paleta aqui, da Urban Decay, a Moon Dust E a sombra que eu usei foi essa verdinha aqui, a Light Ear Eu vou pegar com um pincelzinho assim, mais chato, pincel de depositar sombra Vou pegar ela aqui no pincel Se você precisar, dependendo do glitter que você for usar, pode adicionar uma colinha de glitter Ou uma bruma e tal E aí eu vou pegar ela e vou aplicar dando batidinhas assim Pra fixar melhor E agora eu vou começar a desenhar o formatinho aos pouquinhos Eu vou começar indo até o côncavo assim, bem arredondado mesmo Porque essa maquiagem não é uma esfumada, ela é bem clean, tudo bem marcado Então, eu vou aqui marcar o côncavo até o final E você sobe o quanto que você quiser Se você não gostar muito alto, sobe só até o côncavo Se você tiver o olho menorzinho ou o olho maior Vai adaptando pro seu formato de olho E agora eu vou pegar e vou puxar aqui na pontinha E agora apesar de eu achar o verde lindo e maravilhoso No dia eu quis dar um pouquinho mais de dimensão, fazer uma brincadeira Então eu peguei a vega, que é esse azul E passei mais próximo assim a raiz dos cílios Então é isso que eu vou fazer agora Peguei assim, em um outro pincel similar E vou aplicar mais aqui assim Próximo à raiz dos cílios Não ficou, assim, um degradê muito notável Mas eu fiz isso no dia, então eu tô assinando exatamente pra vocês Como eu fiz E eu passei mais assim, rente aos cílios Não levei aqui no gatinho Agora eu vou pegar de novo o pincel que eu tava usando pra passar a verdinha E só pressionar Pra não ficar nada marcado Pronto E agora, só pra finalizar os olhos A gente vai iluminar o canto interno É óbvio Que eu adoro um canto interno bem iluminado E eu vou usar essa sombrinha aqui da Chanel Chama Fantasme Ela é um estilo assim, meio entre creme e um pó É branquinho E eu vou pegar com um pincel Lápis, assim, só um pouquinho Na ponta E vou pressionar aqui No cantinho interno Eu acho que ela combina muito com a textura da paleta Mundus A Mundus tem uma cor mais clara Mas é um rosa E eu achei que não ia combinar tanto Então eu escolhi essa E eu vou aplicando aqui assim No cantinho interno E com o que sobrou do pincel Sem adicionar mais produto Eu fiz assim, ó Eu dei umas puxadinhas Do cantinho interno Meio que circundando o nosso côncavo, sabe? Pode até ser em cima da verde Dependendo de onde você terminou a sua sombra verde Só com o que sobrou no pincel Agora eu vou passar rímel E eu volto pra finalizar esse look com um batom Pronto, acabei de passar rímel Eu utilizei o Lash Paradise da L'Oreal E agora só falta a boca pra gente finalizar Pra saber que na série eu não lembro muito bem O que eu utilizei no dia Mas eu acho que foi uma combinação De lápis mais nudezinho com gloss Então hoje eu vou utilizar esse daqui Da Colourpop Que chama O Snap E eu vou só contornar a minha boca E vou completar com o gloss da NARS Meio nude Que chama Chelsea Girls E eu só faço assim Acho que uma boca mais nude e gloss assim Complementa bem o verde da nossa maquiagem Eu disse que era fácil, não disse? Então pessoal, essa make é mais focada na pálpebra superior Com glitter bem marcado assim Então por isso eu não passei nada abaixo dos olhos Eu não passei nem rímel Eu espero muito que vocês tenham gostado Essa make foi muito requisitada Então não esquece de deixar o seu like Se você realmente gostou do vídeo E se inscrever no canal Tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau